A motocicleta foi recuperada na tarde de ontem no bairro Matadouro por uma equipe da Polícia Civil da 14ª DRPC e encontra-se aqui no pátio da Delegacia. Ela tinha sido tomada de assalto na noite da última terça-feira no bairro Nova Pedreiras. Inclusive, a ação criminosa foi filmada por câmeras de segurança e, na ocasião, os indivíduos ainda chegaram a efetuar um disparo de arma de fogo para poder subtrair a motocicleta da vítima. E no local do crime, os indivíduos também deixaram outra motocicleta, desta vez uma Honda BIS, que foi apreendida e também foi entregue aqui na Delegacia. Essa recuperação é fruto de uma investigação que visa apurar a prática de alguns crimes de roubo ocorridos recentemente na nossa cidade, de modo que a gente tenta demonstrar indícios de autoria para a gente começar a representar por prisão e prender esses indivíduos. Um deles já está praticamente identificado e elucidado, um dos crimes de roubo, e foi esse crime que motivou a gente a conseguir uma possível localização de onde o indivíduo estivesse escondido, mais ou menos ali na região do bairro Matadouro. E para nossa surpresa, a gente não conseguiu localizar, mas localizamos uma motocicleta que havia sido roubada recentemente nas imediações do bar do Biral. De modo que essa moto foi apreendida, trazida aqui à sede da regional para ser verificada a procedência e confirmada, e será restituída ao proprietário. A gente observa em algumas fotografias que a moto realmente estava em um local de difícil acesso numa área de Matagal. A população também tem um papel importante para auxiliar o trabalho da polícia, repassando as informações de forma correta. Sem dúvida alguma. Eu não acredito na possibilidade desses indivíduos terem entrado para deixar a moto onde ela estava e ninguém tenha visto. Então é por isso que o WhatsApp fica à disposição para que as pessoas de bem participem. Ela tem essa função também, a gente receber essas informações para facilitar e dar uma maior agilidade a toda a investigação.